O candidato do Avante à Prefeitura de Onápolis, Neto Guerrieri, realizou uma caminhada no bairro Juca Rosa na tarde de sexta-feira. Durante o evento, ele respondeu a perguntas sobre suas propostas, abordando temas como saúde, saneamento básico e desafios anteriores. Guerrieri destacou que a prioridade nos primeiros 100 dias de governo, caso seja eleito, será o saneamento básico e a reestruturação da saúde. Saneamento básico, saneamento básico será o primeiro passo que nós vamos dar e depois nós estruturarmos a saúde que tanto está precisando. O candidato também voltou a negar qualquer aliança com o grupo político da situação, que declinou de concorrer ao segundo mandato. A informação sobre uma possível parceria vinha circulando nos bastidores da política local. Guerrieri foi enfático. Não tenho parceria com nenhum outro grupo. Nós somos um grupo independente, que vive, que está fazendo a campanha independente. E as pessoas que estão vindo dos outros grupos que queiram fazer parte, serão bem-vindos. Mas não tenho combinação nenhum com grupo nenhum. Questionado sobre os desafios enfrentados no mandato anterior, Neto Guerrieri relembrou as dificuldades e os avanços realizados em áreas estratégicas. A saúde foi um desafio muito grande, que a gente organizou e estruturou. A educação foi também uma coisa que a gente começou do zero e estruturamos. Demos ela uma qualidade melhor, principalmente para as nossas crianças. E o desafio maior agora é estruturar a cidade, fazer com que ela possa gerar emprego e organizar ela. Guerrieri também falou sobre o aumento da demanda por atendimento em saúde mental. Um tema que se agravou com a pandemia de Covid-19, devido ao isolamento, perdas e outras pressões sociais. A saúde mental hoje é um desafio do nosso município, mas temos toda a condição de pegar técnicos importantes que possam fazer com que a gente organize esse setor, que tanto está precisando. Realmente cresceu muito a questão da saúde mental do nosso município e a gente está precisando de gente que gerencie e organize. É isso que nós estamos com vontade. Vamos fazer sim. Ao ser perguntado sobre o que diferencia sua candidatura das demais, Guerrieri destacou a conexão com a cidade. Nós temos a visão de Onápolis, nós somos filhos dessa terra, temos conhecimento dela geral da cidade e temos a vontade de realizar. O que fizemos aí em quatro anos, a gente pode fazer muito mais agora nesse momento, de transformar ela principalmente em uma cidade muito mais pujante, mais organizada. Neto Guerrieri concluiu ressaltando que a campanha segue com foco em propostas concretas para o desenvolvimento de Onápolis, destacando a importância de ouvir as demandas da população e buscar soluções viáveis para o crescimento do município.